Você concorda que a decoração da casa pode refletir muito da personalidade de quem habita nela? Aconchego, inspiração e novas ideias vão estar aqui nesse vídeo sobre dicas de estilo para 2023. Eu sou a Thais, arquiteta da Planet, e hoje eu trouxe algumas inspirações para o seu ano ficar muito mais decorado e bonito. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal? Já colocou aqui e ativou o sininho para receber todas as notificações? Mas curte, compartilha, comenta e a gente sempre vai trazer muito mais conteúdo para você. Bem, tendência número 1, minimalismo. Não é de hoje que vocês escutam o que a gente está falando, que várias pessoas vêm comentando, mas o minimalismo continua em alta para 2023. A funcionalidade, a paleta restrita de cores e todas aquelas funções com menos é mais, você vai mais uma vez dar uma olhadinha. Vai aparecer um monte de imagem aí na tela e eu quero que vocês vejam, principalmente sobre a questão das cores, sobre a questão de ocupar pequenos espaços, ocupar grandes espaços e como o vazio ainda está presente. Minimalismo ainda é uma peça-chave em 2023. E a segunda tendência é uma que dá uma quebrada com aquela primeira que eu falei que é o minimalismo, que é os acabamentos em madeira. E olha só, a primeira e a segunda tendência podem ser usadas juntas, tá? Porque a madeira tem todo aquele aconchego. E quando eu falo madeira, não é só a madeira o material. Pode ser piso laminado, pode ser ripado, podem ser texturas, podem ser MDFs. A madeira traz um certo aconchego. Enquanto uma tendência é bem mínima, a outra quase que te abraça. Então, minimalismo e acabamentos em madeiras se casam. E é isso. O terceiro item que nós vamos falar aqui é a iluminação... Então, o terceiro item aqui de tendência para 2023 é iluminação inteligente. Com a iluminação inteligente você consegue controlar muitos dos seus dispositivos por smartphone, por tablets e por todas aquelas coisas que estão na sua mão. Então, não tem que se levantar. E ainda ser um item de decoração é uma bela de uma junção. Não, investe em iluminação inteligente. Os preços estão muito mais acessíveis. E olha só, existem de várias cores. Dependendo do tipo de projeto que você quer utilizar, as cores são suas aliadas na iluminação. E a quarta tendência é uma que eu sou apaixonada. Os móveis inteligentes. Sabe aquela história de móvel planejado e que você tem mó receio? Então, deixa eu te dizer, eles tiveram um upgrade. Agora, eles além de fazerem a função principal, eles ainda têm outras funções. No mercado imobiliário, sempre que existem novas tipologias de casas, elas são menores ou maiores. E toda vez que você pode mobiliar fazendo mais de uma função para um móvel, é dinheiro que você economiza. Então, os móveis inteligentes são seus aliados. Guarda um pouquinho de dinheiro para investir naquele móvel, você vai ver que vai fazer uma grande diferença. Olha só essas imagens aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, sobre os móveis inteligentes. E pode colocar um monte de imagens, sinceramente, porque todas elas são apaixonantes. Se apaixona comigo, vai? Chegamos à quinta tendência. E essa quinta tendência, você vai dizer assim, não, Thais, isso é para a parede. Mas a quinta tendência são texturas. E eu não falo daquela que você aplica na sua sala com rolo, certo? Eu falo de outras mais. Sabe o que é textura da arquitetura? Tapetes, mantas, móveis que têm texturas diferentes. Tudo isso traz um tato. E o tato também faz parte da arquitetura. Quando você tem um manta de uma cor e uma textura no sofá de outra e o tapete ainda de outra, você consegue passar várias mensagens com coisas vinculadas. Mas atenção! Olha a sobrecarga de itens. Olha a sobrecarga de informação. Faz a tua textura combinar com a imagem que tu quer passar para a tua casa. Tem vários exemplos aqui para vocês verem também. E por favor, se inspirem neles. Não tenha medo de usar. Texturas são aqui e elas são nossas amigas. E a última tendência é uma que a gente já vem repetindo aqui, ó, há um tempinho. Mas olha só, trazer a natureza para dentro da sua casa e também para a parte externa é uma bela de uma tendência. Por quê? Depois de vários anos e a gente sabe que essa vida é corrida da gente, a gente teve uma grande necessidade de trazer esse acompanhamento do verde. Então, paredes verdes, vegetações vivas ou fakes ainda são muito bem-vindas. Inclusive, aqui na Planet, a gente tem muito sobre isso. Vocês podem ver, inclusive, as imagens que nós projetamos para áreas internas e para áreas externas. E vai, me diz se isso não é apaixonante. Me diz se essa parede verde aqui maravilhosa não te faz querer sentar e descansar. O convívio com a natureza é perfeito. E trazer um pouquinho dela para dentro da sua casa é aposta certeira. Te dei seis dicas. Não é possível que você não tenha gostado de nenhuma. E se você gostou de uma, de duas ou de todas, por favor, comenta. Fala para a gente. Se ficou dúvida, manda aqui nos comentários. A gente vai querer muito resolver a sua dúvida. E para não perder nada, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha, manda para a mãe, para a tia, para a amiga, para a decoradora. Todo mundo. Então, vem comigo e é isso aí. Até a próxima, pessoal.